Música O programa Glamour de hoje está um luxo. A bordo de uma relíquia, um Galaxy Ano 72, pelas ruas de Chapecó com uma convidada muito especial. Hoje eu tenho a honra de receber nesse grande passeio, porque essa convidada requer realmente algo estiloso, luxuoso, glamouroso. E por isso, toda essa organização, esse passeio e a gentileza do Fausto Aluguéis de Carros, em estar fornecendo esse carro para receber essa convidada toda especial, Sainte-Claire France. Sainte-Claire, seja muito bem-vindo ao programa Glamour. É um prazer estar conversando contigo. Eu, que primeiramente já acompanhava a tua caminhada, o teu sucesso, e hoje resido na mesma cidade que você. Então, muito obrigada pela tua participação. E seja bem-vindo. O que você está achando desse nosso passeio pelas ruas de Chapecó? Então, Thaís, primeiramente quero dizer oi para todo mundo, quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui participando do teu programa, do programa Glamour. Mando um beijo para todo mundo que está assistindo em casa. E eu estou achando maravilhoso, eu estou achando super estiloso. Esse carro é lindo, uma relíquia. E vai ser muito legal a gente conversar e ver Chapecó com outros olhos. Os olhos daqui de dentro, vai ser divertido. Que bom. Sinclair, a primeira coisa que eu te pergunto é sobre o teu nome. Tu já se diferencia pelo teu nome Sinclair, que é um nome super diferente. Qual é a origem dele? Então, na verdade, a minha mãe disse que tirou o meu nome de um filme, né? Aí eu já pesquisei na internet. E aí sai o único resultado que sai é Santa Clara. Mas escreve um pouquinho diferente. Mas o resultado que eu encontro é esse. E eu acho... Eu até tinha um problema com o meu nome quando eu era pequena, né? Porque na escola ficava aquela coisa. Na chamada, né? Primeiro dia de aula. A professora enrolava a língua mil vezes até acertar meu nome, né? Aí eu já ficava toda constrangida. Ai, por que minha mãe não me deu o nome de Ana, Fernanda? Alguma coisa mais normal, assim, né? Mais fácil. Mas agora eu gosto muito do meu nome. Acho super bonitinho. E não tem outra. Então, por enquanto eu não encontrei outra Sinclair. Então, eu estou feliz. Verdade. Acho que és a única, né? Ah, não. Até lembrei agora que tem uma menininha numa cidade do Rio Grande do Sul que nasceu ano passado e a mãe dela me mandou a fotinho dela e disse... Ah, dei o nome dela de Sinclair em tua homenagem. Até tenho ela no Facebook, a mãezinha dela. Então, tem mais uma Sinclair rodando por aí. Que bacana. Bom, Sinclair, tu que é gaúcha do interior, da cidade de Arroio do Tigre, próxima a Santa Cruz, queria que tu contasse um pouquinho como é que foi a tua infância. Eu também sou natural de uma cidade do interior, morava pra fora, andava a cavalo, tinha até uma galinha de estimação. Como foi a tua infância? Também foi divertida? Olha, eu já tive vários pintinhos de estimação também. Não consegui deixar, ficar na fase de virar uma galinha porque eu não sei o que eu fazia com eles, né? Mas, a minha infância foi muito divertida. Nossa, eu agradeço muito a Deus, assim, por eu ter nascido no interior, por eu ter me criado com os bichinhos. Meu irmão também tem um ano só a mais que eu, então a gente andava pela casa, andava por tudo, destruindo tudo e brincando e era muito legal. Eu tive muito contato com os animaizinhos, tive toda aquela educação pela minha mãe, minha avó, bem tradicional, assim, de interior e com os princípios bem conservados, assim, e eu fui muito feliz. Eu sempre falo que eu fui uma criança muito feliz. Eu tenho todas as melhores recordações da minha vida, assim, de criança. Graças a Deus, são minhas recordações muito boas. Mas, a gente vai querer saber, Sinclair, tudinho de você. A infância foi divertida, foi no interior, bem aproveitada. Mas, como que a Sinclair foi do interior para o mundo? Como você foi descoberta? Então, na verdade, eu sempre tive aquela vontadezinha de viajar, eu pela televisão eu via os outros lugares, assim, eu tinha vontade de conhecer. E eu comecei participando de concursos de beleza com 15 anos. Coisinha simples, assim, ah, rainha da escola, rainha do município, garota verão. E aí, eu fui ganhando os concursos e pensei, poxa, isso funciona. E, na verdade, eu ia, eu vou ser sincera, né? Eu ia mais pela oportunidade mesmo de estar crescendo, sabe? Não ia exatamente, ah, eu quero ser tal coisa, né? Eu ia pela oportunidade porque eu via aquilo como uma porta para eu conseguir mais coisas, né? E, a partir dali, eu fui conseguindo trabalhinhos como modelo. Aí, eu fui morar no Rio de Janeiro por um tempo, numa agência super legal de lá. Isso quando eu tinha 17 para 18 anos. Aí, também não fui tão cedo, né? Já é uma idadezinha boa, assim. E aí, eu voltei para Santa Cruz porque eu decidi que eu queria trabalhar na TV e queria fazer jornalismo. Aí, pronto. Aí, eu comecei a cursar jornalismo lá na Unisca, em Santa Cruz. Aí, eu fui chamada para trabalhar na TV Pampa, no Rio Grande do Sul, como apresentadora. Aí, eu passei um ano na TV Pampa, trabalhando num quadro de esportes do Pampa Meio Dia, do Jornal do Meio Dia, né? E também no programa Estúdio Pampa, que é o programa mais divertido, assim, de variedades, que passa a noite. E o pessoal do Rio Grande do Sul conhece bem. E, de lá, eu fui para o programa da Ana Hickman, um reality show, que eu me inscrevi meio que sem querer, assim. E mais para descobrir como que era a TV lá, né? Nacional, como que funcionava. E foi dando certo. E acabei ficando em terceiro lugar no Top Model Reality, que era o nome do reality show, um reality show de modelos. E aí, de lá, já fiquei em São Paulo, já fui Miss e foi isso. Foi essa bagunça, foi indo, assim. Uma coisa foi puxando a outra e uma coisa foi levando a outra. E até que aconteceu, né? Tu foste Miss Brasil World. Isso, Miss Brasil World. Ou como chamam, Miss Mundo Brasil, né? Sinclair, e quais os países que tu conseguiu conhecer durante o teu reinado de Miss? Ai, graças a Deus, eu tive a oportunidade de viajar por vários lugares legais. Para começar, eu fui para a Venezuela. Passei 15 dias lá. Que era uma preparação, na verdade, que toda Miss, quando vence o Miss Brasil, ela recebe essa preparação. Que é com o venezuelano, que inclusive foi ele que treinou, no caso, né? Preparou a Miss Universo, que ganhou no ano da Natália Guimarães. Que foi a japonesa que venceu a Natália e foi preparada por ele. Então, ele é muito bom. E esse é um dos prêmios que a Miss ganha. Então, eu fui para a Venezuela passar esses dias lá, tendo aula de maquiagem, passarela, etiqueta, postura. Tudo que se pode imaginar, assim. Foi bem legal. Aí, depois, eu fui para a Suíça. Passei cerca de 20 dias lá. E de lá, eu fui para a Indonésia. Que na Indonésia mesmo, aconteceu o Miss World. Que foi... Foram 28 dias na Indonésia, com meninas de 127 países. Então, foi uma experiência muito boa que eu tive. O nosso bate-papo gostoso com a diva St. Clair France não acabou. No próximo bloco, você confere um pingue-pongue super especial, feito por mim. E um lugar também super charmoso, com a nossa eterna Miss Brasil World, St. Clair France. E um lugar também super charmoso, com a nossa eterna Miss Brasil World, St. Clair France. Então, o segundo bloco do programa Glamour, na companhia de uma bela companhia, a companhia diva, St. Clair France. St. Clair, eu te acho parecida com uma Barbie. Já fizeram essa comparação contigo? Olha, já. Na verdade, tem muita menininha que gosta de Miss, que acompanha o reality da Ana Rickman, que gosta dessa... Que sonha em ser modelo, né? E elas ficam comparando. Ai, parece a Barbie. Por ser loirinha, magrinha, né? Mas é um belo de um elogio, viu? Muito obrigada. Relação agora, tu comentaste em corpo, né? Em ser magra. Pra ti, ser magra é um desafio ou é algo natural? Ah, é natural. Minha genética... Eu digo que a genética é boa porque é verdade. Minha família... As pessoas são magrinhas e eu sempre comia de tudo e nunca tive problema. Na adolescência, eu comia horrores, assim. Só que eu também sempre pratiquei muito esporte, jogava futebol, andava de bicicleta todo dia. Então, comia muita fruta, muitas frutas. Eu comia quando era pequena, morando no interior, né? Imagina. Então, eu sempre tive também uma boa alimentação. Quando eu era pequena, eu não ficava comendo muita besteirinha, esses salgadinhos. Essas coisinhas que as crianças hoje em dia, infelizmente, a maioria come o tempo inteiro, né? Então, eu tive uma alimentação saudável, misturou com a genética. Então, foi uma série de coisas. Mas, hoje em dia, eu me cuido um pouquinho, viu? Eu cuido um pouquinho porque se a gente comer... Depois de uma certa idade, depois que passou lá dos 20, se tu comer de tudo, não dá certo, né? Eu diria que depois dos 30, tá, Sanclera? Então, ainda tu tens um belo caminho pela frente. Bom, Sanclera, eu vejo que você é super maquiada, você tá sempre maquiada, sobrancelha bem feita, cabelo bem escovado. Então, você aprendeu isso, você teve que aprender isso durante a tua preparação pra Miss. As Miss também, às vezes, tem que se virar sozinha ou sempre tem um profissional atrás? Olha, na verdade, quase nunca tem um profissional atrás. Na verdade, eu sempre gostei de fazer. Sempre gostei de me arrumar, desde pequenininha, arrumar e experimentar maquiagens e fazer coisas, sabe? Arrumar o cabelo. E essa necessidade. Quando eu entrei na TV, bom, sabe que a gente tem necessidade de ficar bem apresentável. Enfim, o público gosta de ver a gente bonita, né? A gente tenta. E aí, como eu sempre precisei estar arrumada, estar bem produzida, eu acabei criando essa necessidade. Quando eu ganhei o Miss, inclusive na final do Miss, eu me maquiei sozinha, tanto no Miss Brasil quanto no Miss World. E eu aprendi mais, aprimorei o pouco que eu sabia lá na Venezuela com o Alexander Gonzalez, que ele é o preparador de Misses. Ele tem um maquiador lá que é espetacular, ele ensina todos os truques de maquiagem e foi lá que eu aprimorei isso. Mas eu gosto mesmo de estar arrumada. Eu acho que a nossa imagem, querendo ou não, é um cartão de visita. Não precisa, na minha opinião, não precisa estar usando roupa de marca, sapatos de marca, de marca cara. Usa o que se sentir bem, mas eu valorizo bastante a pessoa se preocupar em, pelo menos, estar bem. Estar bem consigo, autoestima, demonstrar saúde, né? Passar saúde quando sai na rua, quando fala com as pessoas. Aquela alegria, não precisa estar empiriquitada, não é isso. Mas eu acho que tem que estar bem arrumada assim consigo, sabe? Tu vê quando uma pessoa está de bem com a vida. Eu acho que é isso que transmite essa questão de estar mais arrumada. E cada pessoa tem um gosto, né? Eu gosto de me arrumar e pronto. Sanclaire, agora eu quero fazer um pingue-pongue contigo para que eu e também as mulheres do Oeste Catarinense conheçam um pouquinho mais a Sanclaire, que agora atualmente está morando em Chapecó, né? Para a nossa felicidade, temos mais uma mulher bonita em Chapecó. Um dia perfeito, Sanclaire. Um dia perfeito é um dia com a minha família, com o meu namorado, um dia tranquilo em casa, fazendo as coisinhas que a gente gosta, assistindo filme, fazendo uma comidinha. Esse é o dia perfeito para mim. Falou em viagem. Qual foi a viagem perfeita e inesquecível? Ai, eu não sei te dizer, guria. Eu viajei para vários lugares legais, mas eu tenho uma viagem que ficou na minha cabeça, assim, como uma paisagem linda, foi Aruba, no Caribe, que foi na época que eu participei do reality da Ana Hickman, que afinal foi gravada em Aruba. Então, eu nunca tinha ido para o Caribe, então eu olhei aquele mar lindo, assim, parecia tudo de mentirinha, então ficaram lindas lembranças, assim, na minha cabeça daquela viagem. Sanclaire, nós estamos prestes a entrar no outono. Tu é uma mulher que adora frio, que acha que no frio as mulheres ficam mais elegantes, ou tu já curte mais um solzinho, uma roupa mais leve? Como é que é o teu jeito de ser? Então, eu gosto do verão, se eu, quando estou de férias, né, que eu posso ficar na piscina, que eu posso tomar um banho de sol, aí eu adoro o verão. Agora, no dia a dia, para mim, eu prefiro o inverno, porque esse calor, esse clima meio abafado, que faz às vezes antes de chover, principalmente aqui em Chapecó, esse ano pelo menos choveu quase todo dia, então, para mim, isso é novidade, porque diziam que em São Paulo que era assim, mas eu morei em São Paulo e aqui em Chapecó, choveu muito mais do que em São Paulo. Então, eu prefiro um meio termo, assim, agora o outono já vai ficar um climinha mais agradável, assim, para poder sair de casa, colocar uma jaquetinha e ficar mais à vontade do que com esse calorão, assim. Um hobby? Um hobby? Ah, eu gosto de pintar. Pintar quadros, pintar telas. Minha mãe pinta, dá aula de pintura, professora, e desde pequenininha eu adorava pintar. Pintava paninho de prato, pintava quadrinho, fazia um monte de coisinhas. Faz um tempão que eu não faço até, mas eu gosto bastante. Então, agora eu descobri por que você sabe desenhar. Tive a oportunidade de ver um desenho da Sinclair e realmente me chamou a atenção. Deus, o que representa para ti? Eu acho que Deus é a base de tudo, assim, base de esperança, base do respeito entre as pessoas. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito nele, eu tenho fé nele, eu acredito que as pessoas, quando elas buscam Deus, elas acabam se tornando pessoas melhores. Não digo se tornando pessoas melhores, mas elas tem um... Elas levam a vida de uma forma melhor, acreditando nisso, acreditando do que é certo. Tem uma noção do que é certo e do que é errado. Porque se não for acreditar em Deus, o que vai ser errado? O que vai ser certo? Então, eu acredito muito em Deus, tenho muita fé nele. E é isso. Sinclair, tu te vê, assim, uma mãezona, tu tem vontade de ser mãe? Porque existem muitas mulheres que não têm vergonha de dizer que não têm vocação para ser mãe. Como é que é Sinclair? Vai ser uma mãezona ou ainda não está nos planos? Então, ainda não está nos planos, né? Mas, mais para frente, daqui a alguns aninhos, sim, eu quero sim ser mãe. E eu acho que vou ser uma mãe bem coruja, assim, bem protetora, porque se eu já sou assim com os meus cachorrinhos, imagina com um filho, gente. Então, eu tenho vocação, sim, para ser mãe, eu quero muito ser mãe. Eu já estou naquela fase de olhar as criancinhas na rua, os bebezinhos e ficar, ai, que lindo. Então, eu tenho certeza que eu tenho vocação, sim, para ser mãe. E falando nesse assunto de maternidade, eu não posso fazer uma pergunta chave, né? Para encerrar, então, esse nosso bate-papo, esse pingue-pongue. E casamento? Casamento? Quando vai ser marcado esse casamento? Vai ser um casamento badalado? Sonha em casar de Véu e Grinalda? Então, eu sonho em casar, sim. O casamento está sendo planejado, com muito carinho, com muito cuidado. Vai sair, não vai demorar muito, mas também não vai ser agora, agora. E eu sonho em casar vestida de branco, sim, mas não aquele vestido gigante, assim, como a... Enfim, eu quero casar do meu jeito. Tu tem toda a razão. Mas, Sinclair, eu quero te dizer que foi um prazer, foi, assim, ó, uma emoção enorme eu chegar na sala de aula, né? Porque, se alguém não sabe, eu também estou cursando jornalismo. E eu chego na sala de aula e me deparo com essa diva. Uma pessoa que eu não estou aqui querendo, né, puxar o saco da Sinclair. Não tenho disso, quem me conhece sabe. Mas era uma menina que eu admirava e que eu acompanhava. Então, tudo que tu comentou hoje, os teus trabalhos passados, tudo eu acompanhei. Acompanhei o reality show, acompanhei o tempo da apresentação do programa, quando eu estava no Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, eu realmente tinha uma admiração por você. E o mais engraçado, pessoal, é que eu me sentia já íntima dela. Então, quando eu vi ela pela primeira vez na faculdade, parecia que nós já nos conhecíamos. E eu acho que foi mútua essa afinidade. E a gente, sim, ó, se deu super bem. E aí, por isso, eu quero mais uma vez te agradecer por estar disponibilizando essa tarde, vir conversar conosco, falar um pouquinho de você, porque você é uma mulher inspiradora. E nós, do programa Glamour, gostamos de evidenciar as mulheres de Chapecó e do Oeste Catarinense. Então, muito obrigada e só tenho que te desejar muito, muito, muito sucesso. Ai, Thaís, eu que te agradeço. Tenho a certeza que tudo que tu disse a meu respeito é recíproco. Estou te conhecendo agora, mas já tenho uma grande admiração pela tua pessoa, pelo teu trabalho, pela Thaís mulher, pela Thaís apresentadora. Enfim, também fiquei muito feliz em te encontrar, né? Agora somos colegas. Graças a Deus tenho uma colega muito legal e também muito famosa aqui na região, né? Tô chique! Então, eu que te agradeço do fundo do coração pelo convite. Eu adorei, adorei o bate-papo, fiquei muito feliz mesmo. E estamos aí. 2015 seja muito promissor para nós, todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.